A festa é do regueiro, Itaí, Itamaraty, yei, 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 regueiro verdadeiro É você aí, yei, 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 oh, oh, vem dançar, curtir o som, dançar comigo é muito bom Vem dançar, vem curtir, o povo é Itamaraty Eu já falei e vou repetir a festa da Itamaraty Eu já falei e vou repetir a festa da Itamaraty Digo sim, sim, oh, 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 pinto Itamaraty, yei, 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 yei Digo sim, sim, oh, 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 o regueiro manda aqui, yei, 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 yei Dançando reggae agarradinho, mostrando seu valor, com carinho e amor O povo está curtindo Itamaraty, yei, 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 oh, oh, vem dançar, curtir o som, dançar comigo é muito bom Vem dançar, vem curtir, o povo é Itamaraty Eu já falei e vou repetir a festa da Itamaraty Eu já falei e vou repetir a festa da Itamaraty Digo sim, sim, oh, oh, vinto Itamaraty, yei, 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 yei Digo sim, sim, oh, 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 o regueiro manda aqui, yei, 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 yei Yei, 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 digo sim, sim Oh, oh, o regueiro manda aqui Yei, yei, yei